Há dois meses que eu venho tentando, juntamente com os movimentos sociais, com outros senadores, estabelecer um canal de diálogo com o governo federal para que pudéssemos construir um entendimento, um diálogo, uma proposta que pudesse responder a essa demanda da sociedade e sem muito sucesso. A nossa expectativa é de que criemos as condições para votar essa proposição, qualquer que seja ela, na próxima semana. Nós teríamos condição de, na quarta-feira, votar na comissão especial, na terça-feira votar, na quinta-feira votarmos pela manhã na comissão de assuntos sociais e, finalmente, na própria quinta-feira nós teremos aí uma sessão temática que vai tratar do financiamento da saúde e, ao final dessa sessão, nós poderíamos ter a votação dessa proposição. Portanto, creio que essa Casa, que os senadores, as senadoras precisam, até a semana que vem, ocuparem essa tribuna para dizer ao governo que nós precisamos efetivamente desse recurso, que não queremos quebrar o país, que não queremos fazer com que o governo assuma compromissos impagáveis, mas temos também absoluta certeza e convicção de que há condições para que esse incremento de recursos para a área da saúde possa ocorrer e acontecer.